Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Tito. Qual é a relação entre o conhecimento e a frustração? É simples, porque o conhecimento sem ação, ele gera frustração. Às vezes a gente fica buscando o conhecimento, a nossa vida toda, e a gente lê livros, e a gente faz cursos. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você pesquisa, quanto mais você faz curso, você é desafiado, você se vê na pressão, na obrigação ou na necessidade de colocar aquilo em prática, de fazer acontecer, de descobrir o caminho de como fazer aquilo acontecer, e de melhorar a tua vida, e de colocar teus sonhos pra frente. Então, tudo isso te gera uma cobrança, te gera uma pressão. Só que, se você não colocar isso em prática, se você ficar no planejamento, se você ficar na vontade, e aí, no dia que você tem que fazer aquela primeira ação relacionada ao planejamento da ideia que você teve, você não faz, e você deixa pro outro dia, e quando é no outro dia, você também inventa uma coisa, você acorda um pouco mais tarde, ah, não dá tempo de fazer, e você se envolve com outras tarefas, às vezes, meio que de uma forma até consciente, e você começa a boicotar o processo, e você começa a se envolver com coisas que, às vezes, não são tão importantes, e vai deixando aquilo de lado. Então, esse é um processo de auto-boicote. Então, o que é que acontece? Todo esse seu conhecimento que gerou novas ideias, quando você não colocou em prática, aí você começa a ficar frustrado. Então, os dias vão passando, e aquilo que você ia fazer, já tem 15 dias, 3 semanas, que você ia começar, você não começou, e você já está se conscientizando de que você não vai fazer, e já está aceitando esse boicote. Você está puxando o seu próprio tapete. Então, você fica frustrado. Porque se você não tivesse aquele objetivo, se você não tivesse aquela ideia, se você não tivesse o conhecimento, você não estaria frustrado, porque você também não teria desejado nada. Então, assim, tem gente que fala que a ignorância é uma bênção. Realmente, porque você não sabe de nada, então você também não tem perspectiva nenhuma. Então, você está indo de acordo com o que amarelo levar. O vento, ele bota para um lado, você vai. Ele bota para o outro, você vai, para você estar bom demais. Você não tem perspectiva. Quando você tem desejos, você tem uma perspectiva, tem uma expectativa, e você espera que essa expectativa seja atendida. E o conhecimento, ele faz com que você crie essas expectativas, e vai em busca dos seus objetivos. Então, o conhecimento, ele, muitas vezes, ele é até perigoso. Porque quando você não coloca ele em prática, você entra realmente nesse ciclo, que pode ser um ciclo de você não conseguir realizar tudo. Então, a coisa que eu gosto sempre de dizer para os nossos alunos, para os coaches que se formam para a gente, principalmente para os clientes que fazem coach comigo, que eu sou coach deles, às vezes você tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C, e às vezes ainda tem o D. Então, poxa, escolhe qual é o plano realmente que é o teu, agora, nesse momento, e joga energia naquilo ali. Os outros talvez não sejam prioridades, talvez o teu plano, na verdade, seja o B, nem é mais o A. O teu plano B é que é o plano A, fica com ele e joga a tua energia ali. E você vai fazer acontecer, você vai focar nele, e depois você vai passar para outros planos que talvez, naquele momento, passem a ser prioridades. Então, faça com que você, foque nos seus objetivos, em coisas que você realmente quer fazer, e precisa fazer, e faça aquilo, e vá construindo, aos poucos, o seu futuro, e vá realizando os seus objetivos, e aí você vai conseguir transformação na sua vida. Porque o conhecimento, sem a ação, ele gera frustração, mas o conhecimento com ação, ele gera transformação na tua vida. E essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já passou por isso, coloque aí o teu comentário, a tua experiência, o quanto isso faz sentido para ti. E se você tem pessoas, que às vezes buscam muito conhecimento, mas não fazem as coisas, e que às vezes se angustiam com isso, passa esse vídeo para essa pessoa, compartilha, acredito que pode ajudar. E eu espero estar te ajudando também, nos próximos vídeos aqui, com outros conteúdos interessantes. Coloca também dicas do que você gostaria de ver aqui, nos próximos vídeos. Tá legal? Então um abraço, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau. Tchau.